Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito do banco c6 bank que como vocês podem conferir por essa matéria você pode ver que o Banco c6 bank meio que deu aí uma mudada de foco na estratégia do tipo de clientes que Eles querem ter porque que eu digo isso porque como vocês podem conferir tanto pelo título do Vídeo como também pelo título dessa matéria o banco c6 bank agora vai focar em cliente alta renda A bem da verdade é que quando o banco c6 bank nasceu era um banco que já era focado no público alta renda Só que eles viram que se ficassem 100% focado no público alta renda o banco não iria crescer como Eles imaginavam daí eu lembro muito bem que o banco certa data deu uma declaração que eles iam focar Em todos os públicos só que agora né um certo tempo depois o banco já conseguiu aí chegar na sua marca Nos seus 20 milhões já não é mais tão pequenininho como era logo no início e agora eles vêm aí com Com essa de que o foco do banco agora é o cliente de alta renda e para isso eles têm aí algumas estratégias Para esse foco de alta renda um dos fundadores do banco fala que o foco do banco vai ser também segmentar os Seus clientes assim como os bancos tradicionais já fazem criar segmentações de tipos de clientes ou seja cliente Varejo e cliente alta renda fazer aí meio que uma divisão como os grandes bancos já fazem entre os Tipos de clientes que existem em uma instituição financeira uma outra coisa que o banco também pretende Fazer é relacionado à questão do atendimento ele mesmo deixa bem claro aí nessa nota divulgada à imprensa é Que a questão do atendimento esse tipo de cliente mais alta renda não gosta de ser atendido pelo robô e que por Por isso ele tem que ter um atendimento pessoal ou seja um atendimento humano aí eu fico me perguntando Como também cliente que sou há quase três anos do banco C6 Bank quer dizer que atendimento humano e um Banco digital só vai ser privilégio de um cliente alta renda e o cliente pessoa física que não é um cliente De alta renda não pode ter um atendimento humanizado na hora de resolver os problemas tendo em vista que é Um banco digital e que por isso deveria priorizar esse tipo de atendimento uma vez que não tem agência física Para o cliente se dirigir e tentar solucionar seus problemas pelo menos é essa visão que eu tenho a respeito Não só do banco C6 Bank como de todos os bancos digitais porque na minha opinião isso fica bem claro Porque o banco tradicional por mais que você tenha suas críticas ele mais é o seguinte o banco tradicional Se você tem um problema nele independente do tipo de problema que for você vai ter o que você vai ter as As agências que você pode recorrer independente do atendimento ser péssimo mas você tem as agências Para você recorrer e tentar solucionar o seu problema no caso do banco digital a agência fica por conta do Atendimento telefônico ou do atendimento por chat essa é minha opinião como cliente que também sou dessas Instituições assim como também sou cliente há quase três anos do banco C6 Bank acredito que o cliente baixa Baixa renda ou varejo como eles gostam de chamar também não gosta de ser atendido pelo robô não também Não gosta de ser atendido de forma automatizada até porque esse tipo de atendimento acaba não solucionando Nada acredito que quem é cliente da instituição financeira já sentiu isso já sentiu isso ao longo desses Últimos meses a mudança das coisas que ele vem fazendo acredito que seja mais para isso segundo eles É essa estratégia para que o banco se torne mais lucrativo é uma estratégia para que o banco se torne Mais rentável aí eu pergunto para você você concorda com esse posicionamento do banco ou o banco Realmente está certo com esse posicionamento dele e focar mais no cliente alta renda deixa aqui abaixo No campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto ou se você acredita que o banco não Deveria fazer isso e ter um atendimento igualitário para todos os seus clientes se você não é inscrito Aqui no nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe Esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou